Fala galera, eu sou um cara qualquer, essa é engraçada pessoal, eu não sei se vocês estão sabendo, mas tem um game bastante divulgado pela mídia gamer, é chamado Tales of Kenzera Zal, aparentemente é um game produzido por um homem negro, que conta sobre a cultura do quênia, aqui rapidão fala o seguinte, o jogo conta a história de um jovem xamã chamado Zal, que deve capturar os espíritos de três monstros como oferendas a Kalunga, o deus da morte, que promete reviver seu pai, pessoal, o que tem de engraçado nessa situação com esse jogo, primeiro que como eu disse a mídia está exaltando né, nossa que jogo maravilhoso, é um jogo bem feito, que história enriquecedora, o que está pegando pessoal é que descobriram aí que a Switch Baby Inc está por trás desse jogo, como? Eu vou explicar para vocês por partes, tá certo? Primeiro que assim, assim que ele saiu já foram colocados aí naquela lista de jogos que tem Day, Day né, Diversity, Equality e Week, eu esqueci, eu acho que é inclusividade, inclusão, sei lá, eu sei que faz parte dos jogos aí que tem essas paradas que a gente vem comentando a respeito. Apesar de não ter aí o nome da Switch Baby Inc vinculado a ele, é, descobriram que sim, vários membros da Switch Baby Inc estão trabalhando em consultoria com esse jogo. Inclusive teve aí, é, gente do próprio jogo denunciando tipo cabrutos, falando que é isso que ele causou, que muita gente agora nem vê a história, nem vê o jogo e já sai falando que tem Day, não sei o que, mas acontece que foram investigar a fundo e sim, cara, eles só não colocaram lá para todo mundo ver que é Switch Baby Inc, mas olha só esse aqui, ó, o criador de Zau, Abubakar Salim, é na verdade um SBI, né, um Switch Baby Inc insider. A real razão pela qual o Zau trabalhou com Switch Baby Inc é porque Abubakar Salim co-dirigiu a empresa Bebe Sucre. Bebe Sucre, sabe o que significa Bebe Sucre? Secret Baby, com os fundadores da Switch Baby Inc, Kim Belair e David Bedard. Quer dizer, o cara que tá fazendo aí, Zau, esse jogo super importante que os esquerdistas estão amando, na verdade foi produzido por alguém que tinha uma empresa em conjunto com a Switch Baby Inc, com os produtores da Switch Baby Inc. Inclusive dizem que, assim, ele não é um Switch Baby Inc detected, né, que recebeu o dedo, mas sim um jogo da própria Switch Baby Inc, já que um das pessoas que criaram o jogo fez parte, ou faz parte, né, a gente não sabe, de uma empresa onde outros membros que fundaram a Switch Baby Inc têm participação. Outra coisa mais interessante a gente saber sobre esse jogo é que, como eu disse, ele tá sendo muito bem aclamado. Se você olhar agora no Twitter, você vai ver milhares de pessoas falando sobre Zau, falando sobre aí, The Tales of Kenzara. Aqui algumas das prints que capturaram aqui do pessoal falando aí do jogo. E assim, pessoal, eu vou simplesmente dar zoom em algumas imagens e vocês me falam se essas pessoas aqui têm cara de gamers, tá certo? Olha só aqui essas mocinhas que até parecem fotos daquele pessoal que vende conteúdo, né, sabe? Cara, você olha, você percebe que são botes. Não tem uma conta aqui que seja verdadeira. E são centenas, centenas de comentários, se não milhares de comentários desse jeito. O engraçado é que tem alguns que eles, tipo assim, eu acho que eles pediram pro chat GPT fazer ali uma resposta, porque são respostas grandes. Eu só não acredito que nenhuma dessas pessoas jogou ou vai jogar aí esse jogo. Nossa, cara, mas por que que você fala isso? Olha só o que que eu achei aqui, ó. Maior jogo do ano segundo os esquerdistas. Garanto que vi milhares de tweets hoje dizendo que eles estão jogando Zau e adorando. Onde você está? Aí ele colocou o gráfico aqui, 232 jogadores foi o máximo que Tales of Kenzara Zau pegou. Como que você tem aí milhares de tweets falando sobre como esse jogo é bom, esse jogo que foi lançado agora recentemente, esse jogo que é ótimo, é um jogo que mostra a cultura do Kenia e quem critica e é ista, sabe? Mas cadê? 77 avaliações só na Steam. Cadê esse pessoal jogando? Não existe, cara, tudo bot. Então, mais uma vez, a gente vê a estratégia aí dos lacrolas. Falar que o jogo é bom, mete ideologia nele. Ai, cara, mas você tem certeza? Cara, eu não tenho certeza, eu não joguei, como é que eu vou ter certeza? Mas se tem dedo da Switch Baby Ink, você pode ter certeza, cara. Eles são a consultoria explícita para a DEI, para colocar diversidade, igualdade, inclusão, todas aquelas baboseiras que a gente já conhece. Mas eu quero saber de vocês, vocês já sabiam sobre esse assunto? Não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar se você puder. A gente se vê na próxima, falou, valeu e até! A gente se vê na próxima, falou, valeu e até! A gente se vê na próxima, falou, valeu e até! A gente se vê na próxima, falou, valeu e até! A gente se vê na próxima, falou, valeu e até! A gente se vê na próxima, falou, valeu e até!